Hoje o governo federal anunciou um aumento dos salários repassados aos médicos cubanos que atuam no programa Mais Médicos. O novo valor, pago diretamente aos profissionais, passará para cerca de 3 mil reais. Antes era de quase mil reais. Além dos salários, os médicos cubanos também recebem auxílios moradia, alimentação e transporte. A negociação que definiu o novo repasse direto de 1.245 dólares, cerca de 3 mil reais para os médicos cubanos, que atuam no programa Mais Médicos, envolveu os governos brasileiro e cubano e a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde. O valor antigo repassado diretamente aos cubanos era de 400 dólares, quase mil reais. Nós recebemos uma clara determinação da nossa presidenta Dilma Rousseff, que mobilizou um esforço grande do governo brasileiro, de vários ministérios, vários atores e também da Organização Pan-Americana, para que nós pudéssemos garantir aos médicos cooperados cubanos que estão atuando aqui no Brasil um valor efetivamente pago a eles maior do que aquele que vinha sendo disponibilizado. Segundo o Ministério da Saúde, os novos salários para os médicos cubanos que atuam no programa Mais Médicos passam a valer a partir de março. Atualmente, 5.400 médicos atuam no programa e outros 2.000 estão em treinamento e devem começar a trabalhar já no mês que vem. Além do salário, os médicos cubanos do programa já recebem ajuda de custo do governo brasileiro para moradia, alimentação e transporte. Segundo o Ministro da Saúde, os novos valores não representam aumento nos gastos do governo. Não há, do governo brasileiro, nenhum aumento dos valores, nenhum aumento. Nós vamos gastar um centavo a mais para essa nova modalidade de pagamento. E vamos, como eu disse, estabelecer tudo aquilo que é necessário para poder atingir a meta construída para o programa Mais Médicos Brasil e que, de fato, está mudando a realidade do atendimento à saúde da nossa população. E a meta é de que até o final de abril, 13 mil profissionais estejam trabalhando pelo programa Mais Médicos.